Fechei a janela, vamos conseguir gravar? Não, porque vai passar outra moto E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Esse vídeo aqui tem uma novidade super, super, super quentíssima pra vocês Se você já assistiu um dos dois vídeos, inclusive o vídeo mais atualizado sobre conta de criador de conteúdo aqui do meu canal Você deve ter visto o que eu falei, que os criadores de conteúdo não tem acesso à funcionalidade do Instagram Shop, a sacolinha de compras lá do Instagram Pois bem, eis que anos, meses depois, finalmente, essa função chega para os criadores de conteúdo e eu tô aqui pra te adiantar todas as novidades que estão chegando aí O meu nome é Miller, eu sou consultor, criador e influenciador digital E se você é criador de conteúdo digital lá no Instagram e quer vender produtos pelo seu perfil, o vídeo é esse aqui Não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e de deixar o like aqui embaixo e compartilhar esse vídeo pra algum amigo seu Porque ele vai ser muito, muito útil pra quem quer vender produtos pelo Instagram É claro que você já sabe que toda semana tem vídeo aqui no canal pra te ajudar a conquistar aquela comunidade de seguidores fiel e engajada que você tanto quer Confere o restante do conteúdo que tem aqui no canal e bora pro vídeo de hoje Já era um desejo antigo dos criadores de conteúdo poder vender produtos através da rede social Infelizmente, isso só era possível de fazer se você tivesse uma conta comercial Eu falei isso no vídeo lá da conta de criador de conteúdo que eu vou deixar linkado aqui pra você O Instagram finalmente decidiu escutar os anseios dos criadores de conteúdo e essa semana, essa semana especificamente Hoje são 15 de julho, a função começou a aparecer para quem tem conta criador de conteúdo A função Shopping do Instagram ou Shopping for Creators significa que você vai poder vender produtos, taggar produtos nos seus posts do Instagram É o início da monetização do Instagram que a gente já vem falando em alguns vídeos aqui no canal Através dessa função Shopping, da função da sacolinha de compras, você vai poder taggar produtos nos seus posts e vender produtos através da sua rede social Você coloca preço, o link de compra, o seguidor clica e já pode fechar a compra lá naquele site externo que você deixou Seja um site da sua loja ou o link da compra no Mercado Livre, você pode direcionar o seguidor pra onde você quiser Essa função começou a chegar essa semana nas contas de criadores de conteúdo, já chegou aqui pra mim e eu vou te falar exatamente o que foi que eu fiz Há tempos atrás, quando eu usava conta comercial, essa função já tinha aparecido pra mim Mas infelizmente eu não fui aprovado pra utilizar a função porque nas contas comerciais só é possível você taggar produtos físicos Você tem que vender produtos físicos Se você vende produtos digitais ou se você vende serviços, não é possível utilizar a função Shopping, a sacolinha de compras nas contas comerciais Eu fiquei triste porque eu queria vender muito a minha consultoria lá pelo Instagram, normalmente eu vendo a consultoria mais pelos Stories E eu queria ter a chance de poder fazer isso lá no meu feed Tempo se passou e cá estamos nós com a função finalmente sendo liberada aos criadores de conteúdo, pra quem usa a conta de criador de conteúdo O que você tem que fazer pra ter a função ativada no seu perfil? Você precisa em primeiro lugar ter uma página no Facebook Sim, se você não usa Facebook você vai ter que criar um perfil só pra ter uma página linkada ao seu Instagram Simplesmente isso Depois que você cria essa página lá no Facebook, você vai poder cadastrar os seus produtos em um catálogo de produtos dentro da loja do Facebook A partir disso, depois que esses produtos são aprovados pelo Facebook, ele faz uma análise rápida ali de 3, 4 dias normalmente Pra mim demorou 3 dias pra esses produtos serem aprovados Você coloca a descrição, o preço do produto, tá bem simples, o Facebook aprova e aí então você vai lá pro seu Instagram Na sua bio, vai estar aparecendo a minha bio aqui do lado pra você ver A minha bio tem a função adicionar loja É nesse botãozinho de adicionar loja que você vai clicar Quando você clicar nele, ele vai puxar os produtos que você deixou linkado lá no seu Facebook Então o catálogo que você criou na sua página lá do Facebook vai aparecer aqui no seu Instagram Depois que você confirma a configuração entre Facebook e Instagram Vai aparecer pra você essa mensagem aqui que também apareceu pra mim Que é simplesmente um print dizendo que sua conta está em análise Lembra que eu disse que o Facebook faz uma análise dos produtos que você cadastra lá na página do Facebook? Então, depois que você linka o seu Instagram, também é feita uma nova análise Essa análise verifica se a sua conta cumpre todas as exigências do Facebook Quanto a contas comerciais, quanto a vender produtos dentro do Facebook Mais uma vez, se você tem conta comercial, não é possível vender produtos digitais ou serviços Só produtos físicos O Instagram não especificou isso nas contas de criadores de conteúdo A grande vantagem disso é porque pode ser sim que o Instagram comece a liberar a possibilidade de você vender produtos digitais Você que tem um curso, uma mentoria ou você que é afiliado e quer vender produtos afiliados no seu perfil Vai ser muito bom pra você Assim como também vai ser muito útil pra quem vende serviço Consultor odontológico, consultores, advogados, enfim Você vai poder taggar o seu produto nos seus posts do feed que falam daquele produto Minha conta ainda está em análise, eu estou esperando o Instagram me dar um resultado Já fazem três dias que ela está em análise Eu ainda não sei se ela vai ser aprovada ou não, tenho muito esperança que sim Mas essa é uma função muito importante porque ela marca o início da monetização de fato do Instagram Quando você puder vender produtos dentro do Instagram Você já vai começar a monetizar através da própria rede Sendo criador de conteúdo, o que antes só era possível pra contas comerciais Não custa nada repetir a mesma informação que eu já dei lá no vídeo de monetização Que outra forma que os criadores de conteúdo vão poder monetizar São os anúncios através do IGTV E também taggar produtos dentro das lives Para que você possa vender produtos dentro da própria live Tem todos os detalhes nesse vídeo que está aparecendo aqui no canto Com as formas de monetização que vão ser liberadas lá no Instagram Pode ser que o Shop for Creators, a sacolinha de compras agora para os criadores de conteúdo Tenha a ver com a possibilidade de taggar produtos dentro da live Pode ser que sim Vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela Mas o fato é que você já pode ter aí a função aparecendo no seu Instagram Se você usa conta de criador de conteúdo, confere na sua bio se já vai estar lá a tag adicionar loja Se não tiver, vai no Facebook, cria a página, cadastra os produtos, linka o seu Instagram São muitos passos, né? São muitos passos Mas vai lá, cria a página, faz o seu catálogo de produtos, linka o seu Instagram Que logo logo a função adicionar loja deve aparecer aí na sua bio Esse foi o vídeo rápido de hoje, eu só queria te informar dessa novidade quentíssima que está acontecendo aí Criadores de conteúdo agora vão poder vender produtos através do Instagram Shop Já está sendo liberado aí para todo mundo e chegou aqui para mim Não esquece que se você quiser saber mais sobre monetização Eu fiz dois vídeos bem completos Um mostrando todas as formas de monetização que vão ser possíveis Para criadores de conteúdo e contas comerciais E outro mostrando o que pode e o que não pode ser publicado na rede social Para conseguir ter monetização Os links desses vídeos importantíssimos para você vão estar aparecendo aqui na descrição desse vídeo Espero que esse vídeo tenha sido útil e informativo para você Se inscreve no canal se ainda não for inscrito Deixa o like aqui nesse vídeo porque isso ajuda o YouTube A mandar ele para mais pessoas que estão interessadas nesse mesmo assunto Meu Instagram como sempre está aparecendo aqui embaixo Tem conteúdo de comportamento e posicionamento digital todos os dias Muita dica rápida, tutorial, vídeo de IGTV Tem muita coisa bacana lá também para você E a gente se vê no próximo vídeo Até a próxima Tchau